Salve galera, aqui é o Laércio Refundini e eu vou falar hoje pra vocês de uma coisa que é pouco falada até, mas estimula muito a hipertrofia. É, a gente vai falar sobre o tempo sobre tensão. Mas antes da gente entrar forte no conteúdo, eu quero que você já se inscreva no canal se não for inscrito e já vou te pedir o like. Galera, esse vídeo ele é fruto dos comentários do vídeo que eu fiz falando sobre a consciência corporal, sobre a ideia do músculo ter sentimento ou não. Se você não assistiu esse vídeo, tá perdendo um conteúdo muito bacana. Então vai aqui na playlist e acessa ele depois. A grande questão é a seguinte galera, quando você treina a musculação voltada à hipertrofia, você tem várias formas. Eu falo em caráter celular mesmo, a gente chama a nível celular, de estimular essa hipertrofia. E uma delas é pelo tempo sobre tensão. E vocês já vão entender porque tá fortemente correlacionado a você sentir o músculo. Olha só, quando o seu músculo está sob tensão, você ativa na membrana da célula muscular um receptorzinho chamado mecanocetor. E ele basicamente recebe toda essa pressão da contração e informa a parte interna da célula que ela precisa se fortalecer porque existe ali uma pressão. Até aí, beleza. Agora o ponto é, quando você faz um exercício no qual você descansa milissegundos ou o que seja, você relaxa a musculatura entre uma repetição e outra, você concorda comigo que esse mecanocetor recebe menos pressão e acaba enviando menos informação lá para o interior da célula? Isso acontece. E você quer ver um momento em que isso acontece muito e possivelmente você nem perceba. Sabe quando você tá fazendo supino e aí você estende o cotovelo até o final? Nesse momento pode acontecer de você ter um encaixe axial, ou seja, um encaixe articular, fazendo com que o peso fique sobre a estrutura e a musculatura relaxe. Outra coisa que acontece muito é quando a galera tá fazendo rosca alternada e aí naquele braço que tá lá embaixo, o músculo descansou. Pelo fato de você deixar o peso pendurado. Galera que faz agachamento e isso é um erro até um tanto básico. Sabe quando sobe até o final e encaixa quadril, encaixa joelho? Tudo relaxa. Falei forte disso na semana da hipertrofia. Então, a ideia é, a partir do momento em que você sente o seu músculo, você consegue ter a percepção muito intensa, muito forte, se ele tá contraído ou não. Se você tá dando esses descansos que eu tô falando e tá mandando menos informação de hipertrofia. Interessante todo esse conteúdo, né? Então, ó, já deixa esse like aqui pra mim. Mas vamos voltar a informação e assim, a gente amarrar toda ela pra ficar muito fixo na sua cabeça. A partir do momento que você iniciar o seu treino, você tem que ter atenção total no seu treino e no músculo que você tá ativando, no músculo que você tá trabalhando. Então, se você vai fazer um exercício de bíceps, o interessante é que você fique com a atenção completamente voltada a ele. E eu já falei várias vezes e reitero, a musculação é uma atividade completamente meditativa. É importante que você a veja dessa forma e faça ela, claro, assim como eu estou dizendo. Então, é bíceps que tá sendo treinado? Atenção na contração de bíceps. É peitoral? Atenção na contração de peitoral. É glúteo? Atenção na contração de glúteo. E claro, a gente já tem estudo comprovando isso e ele até deixa a entender que quanto mais longe da nossa cabeça, mais difícil manter essa contração ou manter essa atenção. Ou seja, é muito fácil você conseguir manter uma contração de bíceps e já nem tanto de panturrilha. Mas, nada melhor do que eu treino pra isso, né? Já falei pra você se inscrever no canal, deixar esse like aí pra gente e me siga lá no Instagram, arroba Laércio Refungine. Vai ser um prazer te receber lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho